Na Constituição do Brasil de hoje, em 1988, quando se menciona a cidadania, se menciona em seguida a dignidade da pessoa humana. Quem está morrendo de fome, quem não tem onde dormir, quem não tem uma casinha, dificilmente tem condições de manter a sua dignidade plena e bonita. Esse é o conceito da democracia, que nós temos que lutar para torná-lo uma realidade. Esse é que é, digamos assim, o caminho do processo democrático contemporâneo. Quando nós fizermos a democracia, nós gradativamente teremos que ir assegurando a cada cidadão o dia da vida.